Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma nail art com carimbo, com uma plaquinha nova da Sugar Bubbles, uma nail art super verão, com uns coqueirinhos e tudo mais. Vamos ver? Bom gente, todas as minhas unhas estão esmaltadas com balada da Colt, tá? Eu acho que a marca não existe mais, mas eu simplesmente sou apaixonada por esse esmalte. Eu adoro esses tons de coral e olha esse shimmer dourado, gente. Ganha meu coração qualquer esmalte com shimmer dourado. Então eu escolhi ele como base, tá? Passei três camadas. E a grande protagonista de hoje é a plaquinha nova da Sugar Bubbles, a SB 065, tá? A Sugar Bubbles sempre lança plaquinhas de 4 em 4, tá? E essa coleção veio com estampa de gatinho, de cachorrinho e essa aqui também, que veio bem tropical, com desenhos que eu gosto muito. E nós vamos usar hoje esse aqui de água de coco, né? E esse aqui dos coqueirinhos. Eu vou carimbar duas unhas, tá? Nós vamos carimbar os coqueirinhos com o Naomi. Eu vou fazer uma carimbada normal, ó, dessa forma aqui, no dedo médio, tá? Carimbar é muito fácil, viu gente? É só colocar o esmalte aqui na estampa. Vou colocar até a metade porque na hora do rapar vai até o final. Esse esmalte é próprio pra carimbo, vocês podem ver a pigmentação. E assim que raspar, já vim com o carimbo. O desenho ficou assim. Esse carimbo aqui é transparente, tá? Eu, não sei se vocês perceberam que eu fiz o movimento de rolar o carimbo. Você pode, dependendo do carimbo, apertar. Isso depende muito, tá? E na hora da carimbada, o passo mais rápido tem que ser entre raspar e vir com o carimbo na estampa, tá? Esse processo tem que ser rápido porque se secar o esmalte em cima do carimbo, da placa, o carimbo não consegue pegar ele integral, tá bom? Então agora eu vou colocar essa estampa no dedo médio, tá? Prontinho. Agora nós vamos fazer uma carimbada preenchida com a água de coco, porque é uma estampa, como vocês podem ver, dá pra gente colorir ela. Pra carimbar esse coqueirinho, essa água de coco, eu vou vir com um caelo, um saelo, não sei como é que fala, que é o esmalte pra carimbo da look das unhas, o preto, tá? Ficou assim. Toda vez que eu passo pro carimbo, eu tiro ele do suporte pra ser mais fácil de preencher, fazer, tá? Vou usar um tapetinho, esse aqui meu da Born Pretty Store, pra colocar os esmaltes em cima, que como ele é de silicone, ele depois é facinho de tirar o esmalte de cima, tá? Você pode fazer também adesivo. Você pode colocar, você pode colocar extra brilho aqui, vir com a estampa por cima e fazer um adesivo, tá? Eu gosto mais, acho mais prático fazer direto do carimbo sem extra brilho, ó, como vocês podem ver, tá só estampa aqui, tá? Nós vamos preencher a estampa com três esmaltes. Esse aqui é o Doguito, também é um esmalte pra carimbo da Esmaltes da Kelly, ele é nude. O Ray também, que é um esmalte pra carimbo e também esmalte pra você usar normal. Vou usar pra colocar, preencher o canudinho, a sombrinha que fica em cima. E esse é o verde tropical da Ritz, que é o esmalte verde pra carimbo deles, tá? Esse é o verde mais claro. Então eu vou começar pelo nude, tá? E vou preencher essa parte de dentro do coco. Eu gosto de preencher com pincel, tá gente? Se vocês quiserem preencher com palitinho, também não tem problema não. Com o verdinho, nós vamos preencher a parte de fora do coco. Essa hora, como não tem extra brilho nenhum, a minha sugestão é vocês preencherem com cuidado, sem arrastar demais o pincel na estampa, tá? Porque isso pode fazer a estampa, o contorno de preto, arrastar e ficar feio, tá? Por último, a sombrinha e o canudinho. Esse esmalte, o Ray, é muito lindo, gente. Olha que roxo metálico maravilhoso. Agora é esperar secar. Como eu já falei várias vezes pra vocês em outros vídeos pra carimbo, eu gosto de fazer essa estampa antes de começar a esmaltação, tá? Como eu tô mostrando aqui pra vocês, eu vou mostrar já o meu outro carimbo, que já tá com a estampa sequinha pra gente colocar. Lembrando que quando você for passar pras unhas, você tem que limpar aqui em volta, tá? Você pode limpar com o durex, que sai toda a estampa no durex, e também com acetone e algodão, tá? Não perde a transparência da borracha, não, tá? Aqui a estampa já tá sequinha, tá, gente? Vou colocar no suporte, nós vamos carimbar no anelar. O bom do carimbo transparente é esse. Além de você ver como que fica o desenho, você consegue ver exatamente onde você tá posicionando na unha, tá? Então agora é só posicionar, e a gente vai pressionar por um tempinho, tá, gente? O esmalte de baixo não pode estar muito seco, não. Por exemplo, você fazer a esmaltação de um dia pro outro. Se você for fazer a esmaltação de um dia pro outro, o meu conselho é você passar um pouquinho de extra brilho por cima, antes de carimbar, porque como ele vai tá muito seco, às vezes o carimbo não adere muito bem, tá? Mas nesse caso, ele não tá totalmente sequinho, tá sem extra brilho por cima, e a gente vai pressionar por um tempinho, e uma pressão que não vai estragar o esmalte de baixo, porque eu sei que ele tá seco o suficiente, tá? Então, a gente pressiona um pouquinho, e vem tirando bem devagarinho. Ó. É fácil, gente. Isso é questão de treino, tá? Eu sempre falo, muitas meninas não conseguem carimbar dessa forma. É treino. E dessa forma aqui, como a gente carimbou só a estampa, exatamente só a estampa, porque a gente fez uma, entre aspas, película direto no carimbo, carimbo, não fica bolinhas, aquelas bolinhas quando a gente faz película, acho que vocês sabem do que eu tô falando, não fica. Vocês vão ver que na hora da gente fazer o acabamento com o extra brilho, vai ficar bem bonitinho, tá? Eu, Mari, não dispenso o extra brilho, de jeito nenhum quando eu faço uma carimbada, principalmente preenchida, então eu vou usar o extra brilho da Impala, que é um dos meus favoritos. Lembrando também que carimbada exige um acabamento de extra brilho muito perfeitinho. Então, a gente tem que passar o extra brilho com um pouquinho a mais de extra brilho no pincel, de produto no pincel, pra gente não arrastar esse desenho, tá, gente? Se a gente arrastar, vira caca. Eu, como sou muito perfeccionista, eu não gosto, tá? E agora eu vim com bastante cuidado, evitando passar o pincel em cima do mesmo lugar que você já passou. E, ó, não arrastou. Agora é só limpar pra deixar um acabamento bem bonitinho, tá? E prontinho, gente. Neowart feita. Ai, eu tava numa saudade de usar esse esmalte de base, que vocês não têm noção. Eu sou apaixonada nesse esmalte mesmo. Olha que glow maravilhoso. Uma Neowart que ficou super tropical, eu gosto muito. Não ficou tão papagaiada, que eu tô numa fase mais discreta. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? A lista dos produtinhos eu deixo sempre na descrição. E nos vemos no próximo vídeo. Fica aí também o link dos meus Instagrams, tá bom? Um beijo e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.